satélite alfaustica 91 vai de 1h44 a 1h59 o dia 21 mas já é 22 então dia 22 de outubro tá ok não vai entrar para dentro do segundo papai anki papatango 9 alfa alfa lima papai anki o américa xingu ok 59 59 muita tempo olha aqui como é que tá daqui a pouco vai ficar lisinho papai anki um américa xingu positivo papai anki 2 hotel zulu um abraço denzil papai anki um américa xingu papai anki um américa xingu Um abraço, Jesus, Papai Antio, América Xingu Papai Antio, América Xingu, 5-9, Jesus Valeu, abraço Papai Antio, Papai Antio, América Xingu Papai Antio, Papai Antio, América Xingu Passando o bem Capai Antio, Lapai Antio, América Xingu Ah, não acredito, vai começar o portador, né? Papai Yankee 1, América, Xingu, PY1, América, Xingu, Papai Yankee 1, Alfa XEI. Não, Papai Yankee 4, Alfa Romeo, Sierra. Alfa Romeo, Sierra, meu amigo Bob, Papai Yankee 1, América, Xingu, 5 ou 9, Bob? 5 ou 9, Tony, estreando a Elk, ok? Ok, parabéns, chegando muito bem. Cara, eu tive que elevar a antena aqui, ó, por causa da TEP. Papai Yankee 4, Alfa Romeo, Sierra, Papai Yankee 2, Hotel Zulu, 59. Ok, Papai Yankee 3, Hotel Zulu, 59. Ok, Grato 73. Papai Yankee 4, Alfa Romeo, Sierra, Papatango 9, Alfa Lima, 5 ou 9. Papatango 9, Alfa Lima, 5 ou 9. 73. Papai Yankee 5, Lima, ponto. 5 ou 9. Oh, boa noite, BY 2, Hertz, BY 5, LF. Ok, 73. Papai Yankee 4, Alfa Romeo, Sierra, BY 5, Lima, Fox. Papai Yankee 4, Alfa Romeo, Sierra, prosiga. É, BY 5, LF, cumprimenta, saluda, com placer. É, BY 4, LF, me escuta, BY 5, Lima, Fox. BY 5, Lima, interrogação, 59. Papai Yankee 4, Alfa Romeo, Sierra. É, BY 5, Lima, Fox, trate lâmpada fluorescente ou lata furada, coloqueira. Papai Yankee 5, Lima, Fox, trate, confirma. Positivo, um abraço, bem escutado aqui por Curitiba. Papai Yankee 1, América, Xingu, QRB. Papai Yankee 5, Lima, Fox, trate, confirma. Papai Yankee 4, Alfa Romeo, Sierra. Positivo, confirmado, BY 4, Alfa Romeo, Sierra, BY 5, Lima, Fox. Ok, 7, 3, obrigado. Yankee 3, Yankee Delta, quer dizer. É, Y3, Yankee Delta, papai Yankee 9, Alfa Lima, 5, 9, 3. Papai Yankee 4, Alfa Romeo, Sierra, Lima Unifor, 3, 4, Charlie, Alfa, 5, 9. Papai Yankee 3, Yankee Delta, papai Yankee 2, Hotel, Zulu, 5, 9, Fred. Papai Yankee 2, Hotel, Zulu, 5, 9, 10, boa noite. Ok, boa noite, 7, 3. Um abraço, Fred. Papai Yankee 1, América, Xingu. Papai Yankee 1, América, Xingu, 5, 9. P-1, 3, Yankee Delta, papai Yankee 9, Alfa Lima, 5, 9. Papai Yankee 9, Alfa Lima, 5, 9, André. 7, 3. Quem é o colega Papa Uniforme 2? Papai Uniforme 2, Serra Delta, Mike. Papai Uniforme 2, Serra Delta, Mike, Papai Atango 9, Alfa Lima, 5, 9. Ok, Papai Atango 9, Alfa Lima, 5, 9. Ok, Serra Delta, Mike. Papai Uniforme 2, Serra Delta, Mike, Papai Uniforme 2, Serra Delta, Mike, Copia, Papai Yankee 1, América, Xingu. Ok, Papai Yankee 1, América, Xingu, 5, 9, Tony. Um abraço. Ok, um abraço. Quem está te chamando aí, Lima União 3, Fox, Charlie, Alfa. Papai Uniforme 2, Serra Delta, Mike, Papai Yankee 3, Yankee Delta, 5, 9. Papai Yankee 3, Yankee 1, Da Lima Uniforme 2, Julio, TK, 5, 9, Prevento. Olá, eu te dou a escolha, 5, 9, obrigado. Lima Uniforme 3, Fox, Charlie, Alfa, 5, 9, Tony. Um abraço. Lima Uniforme 3, Fox, Charlie, Alfa, Papai Yankee 1, América, Xingu, Fono. Papa Yankee 1, América, Xingu, Fono Lima Uniforme 3, Fox, Charlie, Alfa, 5, 9, Tony, 7, 3. 7, 3, Patrícia. Lima Uniforme 3, Fox, Charlie, Alfa, Papa Yankee 1, Alfa Lima, 5, 9. Lima Unión 2, Julio, TK, Papa, Tango, 9, Alfa, Lima, 5, 9. Papa Tango, 9, Alfa, Lima, Lima Unión, TK, 5, 9, 3. Graças. Papa Uniforme 2, Serra Delta, Mike, Papai Yankee 2, Hotel, Zulu, 5, 9. Papa Yankee 2, Zulu, Lima Unión, TK, 5, 9, ingrati, Zulu, Lima Unión, TK, 5, 9, ingrati, Zulu. Ok, ingrati, Zulu, Lima Unión 3, Fox, Charlie, Alfa, Papa, Tango, 9, Alfa, Lima, 5, 9. Papa Tango, 9, Alfa, Lima, Lima Uniforme 3, Fono, Charlie, Alfa, 5, 9, Andrés, 7, 3. 2, Juliet, Alfa, Lima, Lima Unión, TK, 5, 9, Alfa, Lima, Lima Unión, TK, 5, 9. Lima Unión 9, Foxtrot, Victor, Serra, 5, 9, de Papai Yankee 2, Hotel, Zulu, 5, 9. Papa Yankee 2, Hotel, Zulu, Lima Unión 9, Foxtrot, Victor, Serra, 5, 9, 7, 3. Grato. Lima Unión 9, Foxtrot, Victor, Serra, Papai Yankee 1, América, Xilófono. Papa Yankee 1, Hotel, Xilófono, Lima Unión 9, Foxtrot, Victor, Serra, 5, 9. América, América, Xilófono, América, Xilófono. Papa Yankee 1, América, Xilófono, Lima Unión 2, Julietico. Papa Yankee 1, América, Xilófono, 5, 9, Juan, Grácia. Muito obrigado, Tony. Papa Yankee 2, Hotel, Zulu, 5, 9. Papa Yankee 2, Hotel, Zulu, Lima Unión 4, 3, 4, Charly, Alfa, 5, 9. Ok, grato. Papa Yankee 3, Yenke, Delta, K-Uribe. Papa Yankee 3, Yenke, Delta, B-Y, 5, Lima, Foxtrot. Papa Yankee 5, Lima, Foxtrot, 5, 9, Luciano, Abraço. Abraço, 5, 9. Papa, Xilófono, 9, Alfa, Lima, 4, Zeta. Que saudade do Janus. Lima Unión 9, Foxtrot, Victor, Serra, 4, Zeta. Papa, Xilófono, 3, Chilófono, Lima Unión 4, Charly, Alfa, 5, 9. Ok, Patrícia, Lima Unión 3, Foxtrot, Chilófono, 5, 9, 73. Gracias. Papa, Tango, 9, Alfa, Lima, 4, Zeta. 9, Foxtrot, Victor, Sierra, Yenke, 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 Yenke. El 1, Yenke, 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 9, Foxtrot, Victor, Sierra, 5, 9. Gracias. A Foxtrot, Victor, Sierra, solamente una corrección para Papa Yankee 1, America, Xilófono, ok? El 1, 3, R, Cortao. El 2, Xilírico, Lima Unión 3, Foxtrot, Charly, Alfa, 5, 9. Gracias, Patrícia, 3, Foxtrot, Charly, Alfa, 2, Xilírico. Papa, Jango, 9, Alfa, Lima. Papa, Jango, 1, America, Xilófono. Foxtrot, Victor, Sierra, Lima Unión 3, Ecotel, 1. Lima Unión 3, Ecotel, Lima Unión 9, Foxtrot, Victor, Sierra, 5, 9. Gracias. Lima. Lima Unión 3, Ecotel, Papa Yankee 1, America, Xilófono. Papa Yankee 2, Hotel, Zulu, 5, 9. Papa Yankee 2, Hotel, Papa Yankee 1, Papa Yankee 1, America, Xilófono. Lima Unión 3, Ecotel, Papa Yankee 1, America, Xilófono. Papa Yankee 1, America, Xilófono, Ecotel. Ok, Papa Yankee 1, America, Xilófono. Gracias. I, I'm a one or more away, I'm a one that drives away, follow you back home. I, I'm a streetlight shining, I'm a Wale Price, I'm running all the night. It's time like this, you learn to love again. It's time like this, you get.